Estamos aqui a bordo do Clássico 737, que está sob os comandos do nosso amigo Comandante Quero ver depois, hein? Quero ver isso aí depois, hein? E o nosso amigo... Magnus Magnus, aí, é Diz ele gosta muito do Avaí 50, tem que tomar cuidado, hein? Porque ele e o Avaí 50 estão competindo aí Então, tá aí Estamos indo para Brasília, hoje, dia 7 de julho Bandeira 2, em dia com fins, Brasília, se parando em João Pesson Exatamente Então, papers on board, zero flitter, aparece fake sets Só no galhão, BASP 252 Então, posição 4, para o pushback acima Para o pushback acima Para o pushback acima Para o pushback acima Então, acima do acionamento, vamos embora Pressione, senhor Ok, virando dois Vamos lá, zero, zero Bom, após a partida, observa o N2 Olha o press-rise, ele tem um recantado, olha o press-rise Aí, vê o andamento do N2, quando estiver em 20%, abre a start level Abre a start level, rodilho LGT, os parâmetros Máximo 550 na partida Ok Perrete, perrete, pistola on e long rush, car out Você observa que quando é 38, 40%, tem que, start level tem que abrir Estabilizar Você estabilizar, motor on Primeiro mexer, vai ser o oil press-rise, now, then, 50% N2, then, after, start level, idle Open now, LGT, cronome 38, 40% N2, then, start level Saca de caráter Obrigado. Obrigado. Electro. Generators on? I don't need. Off the dust. Off the stray birds. On record sugar. Facts on flight, J-FU. On. I did it. I did it. I did it. I just did it. I just did it. Thank you. After the start, it is authorized. On the camera. On the camera. Dois páginas. Heads in the air lim determ�ity and the motor is on the left. Time to walk. Wait to the left. You can see the camera's back to the left. I can see the GPS. I can see the GPS. Move to the right. I can see the GPS. There is a GPS. I can see the GPS.. The GPS. And the GPS. Obrigado. 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 Segura, se vai voar quando agora. Quinta fiel. Inscreva-te. Conex. 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 deputado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.